Bom, a gente vai atualizar então os números da doença aqui no nosso estado. A Secretaria de Estado da Saúde registrou até ontem 359.918 casos de covid no território goiano. Então quase 360 mil casos já confirmados aqui em Goiás e já são 7.685 vidas perdidas pelo coronavírus. E essa semana a taxa de ocupação dos leitos disponíveis para tratamento de coronavírus, leitos UTI, chegou a 90%. Então muita consciência, usem máscara, álcool gel, façam distanciamento social porque a doença ainda continua em alta no nosso estado.